Canal do Vovô Fiz um placar de dois a um Isso aumenta a responsabilidade? A responsabilidade a gente tem A gente sempre tá ganhando, tá passando A gente tem essa responsabilidade Mas não fica reta pra atrapalhar a gente não A gente sente do que Temos que fazer e podemos fazer amanhã Sabemos que tem um Fabinho, um rapaz O ISO que a gente tem que ter atenção A gente sabe o quanto forte deles Mas também alguém preocupado também Com o nosso poder pra gente seguir também Se a gente tiver bem atento lá atrás Fechadinho, a gente tem que cobrar bastante Nossa equipe vai acabar com a punha Apesar de termos também Pegado nessa terra Que na última partida, decamos tudo há pouco Também no nosso poder A gente também sabe a responsabilidade Essa distribuição vai ficar bonita Sandro, é verdade Sandro, é isso Justamente isso que eu queria falar Na primeira partida contra o Joinville, ele falou um pouco do desequilíbrio A falta de atenção No sistema defensivo No último jogo foi falado O Ceará perdeu muitos gols O sistema ofensivo Não se ouve bem Agora é a vez de chegar no ponto do equilíbrio Um jogo duro, o Ceará apesar de ter uma boa vantagem Vai pra esse jogo no PV Mas é o momento de achar o equilíbrio agora A gente acaba não fechando que é impossível Em 90 minutos você conseguir Toda essa perfeição Um balanço, uma fechada Uma movimentação E essa perfeição de balanço, de fechar os espaços Onde a gente não tem muito jogadores de marcação E ficar acabando Que a gente vai conseguir E sofrer menos Nessa própria Brasil E tanto no Brasil Então pelo que você está dizendo Falta compactação Está faltando essa compactação É uma perfeição na compactação Como todo o futebol europeu já faz há anos E hoje está se colocando no futebol brasileiro A compactação entre as linhas ali Aqui no nosso time E isso a gente já trabalha desde o ano passado Com o Sergente Fibrizo Esse é o estilo dele Que ele coloca Que é já verde do antigo Então é essa perfeição que a gente está buscando E não é fácil ter essa perfeição de compactação Automatizar Isso na cabeça dos jogadores brasileiros É difícil Vai ter uma hora que vai acabar Mas se a gente buscar essa perfeição Lá no final A gente vai ter um resultado extraordinário Talvez também seja por isso Por exemplo Eu estava observando O Ceará Ele tem o melhor ataque ao lado do América 21 gols Em compensação Ele tem Entre as 5 piores defesas Da Série B Talvez seja isso que você está dizendo Faltando justamente essa compactação Já que o grupo Ataca E volta também Para ajudar na defesa A compactação Na maioria das vezes A gente até Aventura compactava Outro dia A gente sempre O nosso do gol A falta de exatação Porque a gente tem cobrado bastante Às vezes O nosso defensor Como no último gol O nosso Conseguiu defender A bola que amarrou E o equino Desconfiando Que poderia ter sobrado Sobrou E o rapaz conseguiu Se ele tivesse Se ele tivesse Se ele tivesse O rapaz No segundo pau Talvez ele poderia tirar o gol Se nessa atenção Ninguém para a compactação Mas aí No caso Na desatação A gente sofreu Tivemos Soframos o gol Mas Você tem que atrapalhar Tem trabalhado Comanda a compactação Também Tem uns trabalhado até hoje A perfeição A gente só vai alcançar Trabalhando Não tem como E por falta de Atenção A gente tem cobrado bastante A gente também não pode botar Que tá tudo Nossa equipe tem buscado Trabalhado A gente espera estar chegando lá Ser perfeito É difícil Não é fácil não A gente vai trabalhar nessa batida O fato do Ceará jogar no PV A torcida próxima Deve comparecer em grande número Isso acaba ajudando o Ceará A obter um resultado de vitória Num jogo difícil como esse? Pois Dessa vez eu continuava falando A nossa Nossa torcida é um poder Que a gente tem a mais É uma força que nos dá No segundo tempo Onde falta a perna pra gente Empurrando a gente nos faz Fazer coisas que a gente tá Até desacostumado a fazer A gente espera que eles compareçam lá Esse jogo aí apesar do Que a gente fizeram lá no Joinville Aconteceu Mas a gente tá Trabalhando pra que Nessa volta eles já conseguiam Ter essa alegria E lá dentro Poxa A gente vai dar de tudo A gente quer encaixar Apesar que ficou bem difícil lá do Joinville Sei que a torcida ficou um pouco triste Que não tá Mas a gente vai fazer de tudo mais um pouco Pra gente tá saindo da manhã alegria Sandro, você falou essa questão da compactação É a palavra da moda no futebol internacional Será jogou um jogo no PV Um jogo no Castelão E a gente tava até debatendo sobre dimensão de estádio O tamanho Você que é jogador Que já atuou nessas duas partidas A questão da compactação No PV dá pra dizer que ele é um estádio menor É melhor de compactar Não quer num estádio maior teoricamente Como o Castelão Porque no final das contas Os dois são do mesmo tamanho Mas a dimensão Às vezes não repassa Eu queria que esse debate Do Castelão é maior O PV é maior Sempre vem Mas entre imprensa Entre pessoas que não são jogadores de futebol Queria a sua opinião Sobre essa questão da compactação Se é melhor jogar no PV em relação a isso O campo de dimensões maiores Você vai Se você errar Você vai só ver mais Entende? Sobre a compactação Até onde também É balança Ali dentro ali Conforme você vai balançando Uma peça às vezes Acaba cansando Deixa de fechar Na compactação Acaba apagando E num campo maior Um espaço que você dá de 3 metros É completo Num campo menor Se você Por mais que você não feche tanto Mas aí vai ser um metro Um metro você consegue chegar ainda Agora Se não me engano Eu não sei quanto metro A diferença tem Mas Então Se tiver um balanço bem Bem compactado Cara Cinco metros um do outro ali A seguir tá pra caramba Seja lá no No Castelão Ou no PV Onde for Se tiver compactado Vai sofrer menos do que o Abitão O Senna tá contratando Um goleiro agora Thiago É um goleiro Chamando goleiro artilheiro Tem você Que é um zagueiro artilheiro Desse jeito Não vai sobrar Pra atacante Cara Se A gente sempre Prefere sempre E tá defendendo É o primeiro caso Né Esse Como esse equilíbrio Que a gente tem que buscar A gente faz tantos gols Às vezes tem tomado gols A gente tem que diminuir Essa margem lá atrás Pra gente Um troféu a gente não tomar Se a gente Conseguir concluir Lá tá de bom tamanho Isso ele vem mesmo Vem pra ajudar a gente Lá atrás primeiro E depois lá na frente Fica a vontade dele Mas principalmente A gente lá de trás A gente tem que Diminuir essa margem Beleza Boa sorte